Um grupo de seis torcedores levou para a Copa do Mundo da Rússia uma versão em papelão de um dos seus amigos que foi proibido pela esposa não o deixou ir para o Mundial. Os torcedores postaram no Facebook imagens de suas aventuras durante a Copa, sempre acompanhados da versão em tamanho natural de Javier, planejamos uma viagem ao Mundial de Caminhão desde o México até a Rússia por quase quatro anos, e Javier nos disse ao final que minha velha não me deixou ir e não pôde nos acompanhar, então nos ocorreu a ideia de trazê-lo sem a permissão de sua senhora, diz o post. Os amigos ainda acreditam na possibilidade de que a mulher de Javier mude de ideia e ele possa ainda vir à Rússia torcer pelo México, por isso abriram uma plataforma colaborativa para ajudá-lo. Crédito, Inguiço Matrúxica, Facebook, Crédito, Inguiço Matrúxica, Facebook, Crédito, Inguiço Matrúxica, Facebook, Crédito, Inguiço Matrúxica, Facebook, Crédito, Inguiço Matrúxica, Facebook.